Você vai ter plantão pra você tirar suas dúvidas, você tem o WhatsApp da equipe pra você, qualquer dúvida, mandar mensagem ali, se for dúvida da plataforma, a equipe responde, se for dúvida de inglês, eles mandam pra gente, e assim que vai ser, tá? E além de tudo isso, tem dois bônus, assim, fantásticos, tem o bônus de viagem, que é um curso pocket de viagem, que se você vai viajar logo, você vai direto pro bônus de viagem, pra você não precisar chegar na sua viagem do zero. Então esse bônus de viagem você pode acessar logo no início, então é inglês pra migração, inglês pra aeroporto, inglês pra lanchonete, pra restaurante, pra você não ficar dependendo de quem você tá viajando junto, tá bom? Além disso, tem o bônus do Se Vira no Online. O Se Vira no Online é uma ajuda pra tecnologia, porque nós, em conta mais, às vezes a gente fica enroscado, não fica? Aí a gente pede ajuda pro neto, o neto vai lá e pega e fala, ah, deixa que eu faço, faz e entrega pra gente. E a gente não quer que faça, a gente quer aprender, não é verdade? Mas é claro que aqui sim nós temos a paciência e o cuidado que você merece. Então você vai ter toda a assistência técnica também aí na parte de tecnologia, nesse bônus do Se Vira no Online. Tá bom? Tudo isso, tudo isso, tá aqui dentro da HelloFlix, e você não pode perder a oportunidade, que as inscrições já estão acabando, estamos com as últimas vagas, é só você clicar no link da bio e qualquer dificuldade você fala com a minha equipe.